Bom dia Matozinhos, Filipe de Bocosambeiros aqui. Acabei de ver um vídeo do Sr. Fernando Tetsu da NGTV, onde ele respondeu a uma tag e acabou o vídeo a dizer não vou tagar ninguém de Portugal porque não há ninguém assim que faz reviews de mangás. Portanto, queria desejar ao Sr. Fernando da NGTV um bom vai-ver se está a chover e só por causa disso vou fazer a tag. Então a tag chama-se... já nem sei errado o nome da tag. A tag chama-se 10 perguntas sobre mangá. Pergunta número 1. Qual é o Big 3 que gostas mais? E o Big 3 de mangá é entre o One Piece, o Bleach e o Naruto. O primeiro que eu vi até foi o Naruto. E para começar acho que falta aqui nestes Big 3 o Dragon Ball. Portanto, só daí já está um Big 3 muito fraquinho. De qualquer das maneiras, falar dos três que são de facto mencionados. O Bleach eu vi só em anime, não cheguei a ler o mangá. Ou se calhar até li. Não. Depois li o mangá, já. Mas quando cheguei ao final do mangá todo ainda estava em desenvolvimento. Entretanto, nunca mais peguei nele. Portanto, há um monte de tempo que já não leio o Bleach. Certamente agora se pegasse outra vez ia ter bastante cenas para ler. Mas ainda não tive tempo para isso. Vi o Naruto. O Naruto vi o todo e seguiu religiosamente. Estava à espera todas as semanas que saíssem novos capítulos. Quero para o anime, quero para o mangá. O One Piece segui só o mangá. Não segui o anime. E achei um bocado mais... Como é que é dizer? Mais para miúdos. Do que o Naruto. O Naruto também é para miúdos. Mas é assim uma cena a mais. Tem ali umas partes que... Pronto. Tem umas partes filosóficas. Que elevam um bocado o IQ da coisa. O Bleach é da porrada desmedida. É sempre aquela cena de um desafio cada vez mais difícil. E parece impossível de alcançar. Mas vamos conseguir alcançar. E depois um vilão aparece que ainda é mais difícil. Que é a fórmula criada pelo Dragon Ball. Ou aperfeiçoada pelo Dragon Ball. Que é repetida completamente no Bleach. Portanto eu acho que dos meus favoritos. Destes três. O meu favorito acaba por ser o Naruto. Portanto vou votar no Naruto. Apesar de ser um bocado para miúdos. E pronto. Não há muita gente que goste. Mas eu gosto das cenas dos ninjas. E os truques e as técnicas. E as cenas das lutas. E arrasar maneiras de... Técnicas diferentes a dar a volta à questão. Eu curti. Não sei. Não quero saber. Amanhe-se. Pergunta número 2. Qual o melhor Shonen depois de 2015? Esta pergunta é bastante difícil. Primeiro porque não sei se eles incluem as mangas que estão ongoing. Que também editaram em 2015, 2016 e 2017. Ou não. São só as novas. Então vamos tentar focar nas novas. Mesmo nas novas são bastante difíceis. Há bastantes novas. Estou a ver aqui umas listas. Tóquio Gol. É bastante boa. Your Name. Foi adaptado para mangá a partir do anime. Não sei se conta ou se não conta. Se contar Your Name é bastante bom. Deixa eu ver o que mais é que temos aqui. Estou a ver só listagens dos top dos últimos anos. 2007, 2016. I Am A Hero. Também vi ou li. E era bastante decente. Portanto também está nos meus tops. Eu não vi assim muitas mangás novas. Só vou vendo as recomendações mais existenciais. Havia o Platinum End. Também dos mesmos jogais do Death Note. Não me pareceu nada por aí além. Acabei por não continuar a seguir. Portanto acho que não estaria no meu. Na minha short list do melhor. Depois temos ainda. Estou a ver a última lista que falta. Por acaso descobri aqui um novo. O Yowamushi Paddle. Que quero checar. Não sei se é bom ou se é mau. Viu agora pela primeira vez aqui na lista. Quero ver só alguma coisa. One Punch Man. Dizem que saiu recentemente. Em 2015. Portanto não sei se conta ou não para aqui para a lista. Se contar claramente One Punch Man é das melhores edições que já saiu recentemente. A própria edição que o Fernando mencionou. O Promised Neverland. De facto é um dos mangás mais recentes. Que de facto... Que eu ando a seguir e continuo a seguir e continuo à espera de ver. Portanto sou capaz de ter a mesma votação que o Fernando. E dizer The Promised Neverland. Quem não conhece recomendo fortemente a checarem. Pergunta número 3. Qual o volume mais antigo que tens de mangá? Deve ser para aí o Akira. Fiquei na dúvida se isto é antigo de ano de edição. Ou antigo que eu tenho há mais tempo. De qualquer das maneiras acho que dos primeiros mangás que eu comprei foi o Akira. Portanto acho que a pergunta responde aos dois. Qual o volume mais recente que tens de mangá? Isto é mais difícil. Eu normalmente vejo em digital. E só quando gosto muito das edições é que compro em volume físico. Portanto os mais recentes. E a pergunta mantém-se novamente igual à pergunta anterior. Mais recente em termos de edição? Ou mais recente que eu comprei mais recentemente? Foi edição mais recente. São os volumes do Naruto que eu estou a tentar fazer a coleção completa. E então à medida que eu já venho eu vou mandando vir. Os Omnibus. Se não for isso... E o Vinland Saga. Também mandei vir uns quantos. Não lembro assim mais nenhum que eu tinha mandado vir recentemente. Sei que mandei vir mais mas não me estou a lembrar dos nomes assim de repente. Pergunta número 5. Qual o teu personagem favorito? Isto é bastante difícil. Pá, gosto bastante da personagem da miúda no Promise Neverland. Gosto bastante do Naruto em si. Há umas quantas personagens à volta do Naruto que também acho interessantes. Mas não tem assim nenhuma personagem... Sem... Sem... Claramente favorita. Portanto acho que vou passar esta pergunta. Quanta número 6. Quais as personagens consideras as melhores waifu? Rose Bandu. Isto é fácil. É Hatsune Miku. Aquela... Aquela personagem... Estou a dizer o nome correto para começar. Exatamente. Hatsune Miku. É a personagem virtual que existe que é K-Pop. Ou é G-Pop aliás porque é de Japão. E o Fernando estava a dizer que prefere o 3D. Hatsune Miku também é o modelo 3D dela. Portanto toma. Podes ficar com Hatsune Miku. Que é fixe. Mas eu quero ela para mim. Que ela é fofinha. E tenho cabelo boado. Com perigo. Próxima pergunta. Qual o teu mangá Guilty Pleasure? Isto é mais complicado. Vou assumir que Guilty Pleasure quer dizer uma cena que eu decididamente não devia andar a ler. Porque estou a perder o meu tempo com isto. Mas que ando a ler na mesma. Vamos cortar o Naruto. Que já todos concluímos que é para miúdos. Mas que eu gosto na mesma de ler. Portanto para além do Naruto. Tenho um estupidamente. Pá não é mau. Eu quero dizer mau. Não é para mim. Não é para a minha idade. Não é para a minha coisa. Mas que eu continuo a ler. Que é o Kangoku Gakuen. Que é uma cena de harem. Que são uns miúdos numa escola para raparigas. E pronto. São cenas. Piadas sexuais. E dramas. Dramas existenciais. De adolescentes que estão a começar a descobrir. E a descobrir o sexo oposto. E essas coisas todas. É pá. Tem muito fanservice. Tem muito inoendo sexual. E é bastante parvo. Mas tem ali umas partes que eu gosto. E então eu continuo a ler. Mas pronto. Isto para eu admitir isto em público. É um bocado. Felizmente vocês não perceberam o nome. Também não vão procurar. Portanto também ninguém vai ligar este vídeo. Pergunta número 8. Como organizas a tua coleção? É fácil. Meto nas prateleiras. Não. Mas falando a sério. Nós temos um problema de organização cá em casa. Relativamente às mangás. Temos quatro prateleirazinhas reservadas para mangás. Mas não são suficientes para as mangás todas. Então temos muito umas mangás em frente às outras. E aquilo está um bocado. Não está por categorias. Não está por ordem alfabética. É onde eles cabem. Eles vão para lá. Então. Está um bocado assim. Mas temos uma zonazinha na biblioteca. Que está reservada para os mangás. E eventualmente. Havemos de tentar organizar aquilo um bocado melhor. Não sei se para alguém alfabética de autores. Ou... Não sei. Não sei. Não sei. Está tudo ao molho e fé em Deus. Naquelas quatro prateleiras. Pergunta número 9. Quem que são os teus heróis no mangá? O Fernando falou muito bem. Não vou dizer uma cena melhor do que a dele. São os artistas do mangá. Quem cria as criações. Dá muito trabalho desenhar. E é uma arte que é um bocado... É consumida como sendo descartável quase. Há algumas pessoas que colecionam mangá. Mas o mangá. Especialmente no Japão. É considerado como algo que... É efêmero. Tu compras hoje. E depois deitas ao lixo. Não é uma cena de coleção. E então eu acho que... Estas pessoas para dedicarem a vida toda. A desenhar e inventar histórias novas. Todos os dias. Todos os dias. Durante... Semanas. Meses. Alguns fazem a mesma série com os mesmos personagens durante anos. É uma coisa absurda. É preciso terem muito amor à causa. Gostarem mesmo de desenhar. De contar a história. E ter paciência para lidar com toda a cena do mercado. E de ter de... Às vezes... Subverter o conceito original. Para conseguir vender mais. E conseguir manter a série a ser editada. Para garantir que as pessoas vão comprar. Que é um êxito de popularidade. E não só de qualidade. De seguir a visão deles. Portanto, acho que... Os verdadeiros heróis do manga são. São os próprios artistas que desenham manga. E que continuam a gostar. Do que fazem. Pergunta número 10. Qual aos quais as séries de manga que abandonaste? Não me lembro assim nenhuma em particular. Quer dizer... Lembro-me de uma. Que pronto. Eu estive a pensar nestas perguntas. Foi uma que me acabei por lembrar mais. Foi o Gantz. Eu não sei se cheguei a acabar o Gantz. Eu vi... Vi em anime. Até. Achei que era um bocado interessante. Mas que era um bocado parado. Não estava a evoluir. E depois comecei a ler os números. E não me puxou para continuar a ler. Acabei por abandonar. Achei muito parado. Apesar do conceito original ser interessante. Achei que eles não trabalharam bem aquilo. Não me puxou para continuar a ler. Pronto. E acabei por abandonar. Não voltei a tentar lê-lo. Toda a gente diz que é bom. E que o final será assim espetacular. E não sei quê. Mas pronto. A mim não me puxou. E pronto. Foi o único que me lembrei assim mais flagrante. De ter abandonado. Claro que há vários mangas que eu tipo leio o número 1. E se não me interessa não continuo a ler. Mas esse não considero abandonar. Abandonar é quando já desicaste bastante. Leste bastantes volumes. E depois simplesmente ignoras. Porque já não quero saber mais daquilo. A maior parte dos mangas. Quando eu comecei a ler. Eu quero saber como é que a história acaba. Então acabo por meter um pouco de marque. E depois vejo quando as séries voltam a ter mais volumes. Vou o ver eventualmente. Nem que seja tipo 6 meses depois. Um ano depois. Vou ver os volumes todos que ainda não li. Às vezes até releio um ou dois dos volumes anteriores. Para me relembrar um bocado melhor a história. E torno a fazer catch up das séries. E vou mantendo assim umas quantas em raiatos. Para depois continuar a ler. E tentar chegar ao final eventualmente. Quando a série finalmente acabar. E é isso. Foi a tag do 10 perguntas sobre mangá. A qual o Fernando da NGTV não me tagou. E pronto. Espero que tenham gostado. Espero que tenham despertado algum gosto. Não sei quantos dos nossos viewers do Books and Beers conhecem. Mangá. Leem mangá com regularidade. Por favor. Se leem mangá. Por favor. Aceitem o desafio da tag. E façam aí. Indiquem os vossos vídeos depois nos comentários. Para eu também ir ver. E é isso. Até à próxima. Boas noites Matosinhos. Ou boas noites Matosinhos. Neste caso. Vamos embora. Tchau. Tchau.